Agora vamos falar de Botafogo Esporte, jogo que fechou a décima quarta rodada. No primeiro minuto, Botafogo saiu na frente. Carly ajeitou de cabeça e lindoso mandou para a rede. A bola ainda desviou em Roger, em posição irregular. Botafogo 1 a 0, mas com cinco minutos o Esporte empatou com Richelli. Já na etapa final, Guilherme Vadiari bateu cruzado, o gol da vitória. Final Botafogo 2, Esporte 1. O Botafogo, na minha concepção, foi melhor. Tivemos as maiores chances ali, esquecemos o primeiro tempo e por pouco não conseguimos a vitória com o placar mais elástico. E eu considero o resultado normal. Jogar com o Botafogo que você podia ganhar, tivemos chance para poder fazer os gols e até ganhar o jogo. O Botafogo podia ganhar, então acho que é um resultado normal. Os jogadores têm que ficar chateados, mas não entender que é uma derrota que não podia acontecer. poderia acontecer, como aconteceu. Está tudo no caminho certo. É, foi uma vitória difícil do Botafogo, né André? Porque o Esporte já mostrou que não está no Campeonato Brasileiro a passeio. Tanto que o Vandelo Luxemburgo já deu uma nova cara ao time, em pouco tempo. Mas aí o Botafogo entrou no G6 e olha só André, disputando três competições. E mesmo assim, continua competindo muito bem. É verdade, continua com o eficiente de todas elas, né? E como disse o Vanderlei Luxemburgo, está em cima disso, né? O resultado foi normal. Botafogo na sua casa já era favorito e o Esporte perdeu um jogo que poderia perder mesmo. Parabéns ao Botafogo pela campanha. Ontem o Camilo estava em clima de despedida, né? Mas o técnico, o Jair Ventura, pediu para a diretoria não deixar ele embora.